Olá, viemos em nome de Faculdade do Amor descobrir alguma dica de Páscoa pra vocês. Encontramos a Samanta aqui nessa loja linda e a Samanta vai nos dizer o que tem de bonito aqui, o que você pode fazer aí na sua casa pra dar pro seu amigo, pra sua mãe, uma pessoa querida nessa Páscoa. Alguma dica pra nós, querida? Assim, pra Páscoa geralmente a gente recebe muitas toalhinhas assim de lavabo, assim de bonequinho. Que amor isso aqui! E depois vira pra lavabo, banheiro, né? E pra lavagem é bem simples, só descolar com velcro, né? E aqui as mãozinhas também. Mas que bacana! Prático, não é? Bem prático e assim vem várias coisinhas. E também tem as latas, que daí também pode ser lata de tinta, mescal, as coisinhas, né? Olha essa lata, que coisa linda que você pode fazer aí em casa sozinha. Você vai precisar de uma lata, olha essa aqui, uma lata, gente. Uma lata, né? Aí você vai desenhar, pintar, recortar. Como é que você... Esse é um artesão que faz? Isso, é um artesã que faz. Uma artesã. Ela está no colo na realidade, mas a maioria das artesãs que a gente trabalha, elas são de sapucais. Sim. E assim, é um latinho, basicamente, feltro, tecido. Que coisa linda! Essas coisinhas básicas de encontrar, né? Olha que coisa, mais pertinho, olha que bonitinho. Que bela dica que você vai encontrar aqui nesta loja, gente. Aí eu já teria mais as opções de coelhos, essas coisas, mas eles já são mais... Mostra pra nós, o que que tu tem ali, né? Olha que graça. Aqui já é um trabalho mais... Mais profissional, né? Mais sofisticado, né? Mais sofisticado, né? Mais sofisticado, lindinho. Que chudinho, a barrinha é bem bonitinha. Isso também é um presente bonito. Sim, é lindo. E uma decoração que tu fica durante anos, né? E uma decoração durante vários anos na tua casa. E daí, tecido... Esse aqui, acho que é artesã, explicaria bem melhor aqui, mas... Com certeza não, mas é um trabalho bem bonito que ela faz. Muito lindo. Tem mais alguma dica interessante pra você que tá aí em casa, que não sabe o que vai fazer, o que vai dar ainda de Páscoa? Nós vamos aqui lhe ajudar. Mas a gente também tem as canecas. Canecas também. Que geralmente, próximo a Páscoa, a gente faz elas montadinhas com bolonzinhos ou biscoitos. E elas ficam montadinhas com arranjinhos. Geralmente, a gente vende mais elas com biscoitos, amategadinhos, né? Que bacana. Gente, você que tá aí em casa, que ainda não comprou seus presentes de Páscoa, tem agora umas sugestões boas, bonitas, aqui da Festas e Companhia, pra você. Só entrar no site, você tem um site também. A gente tem mais o Facebook e o Instagram da loja. Olha, que bacana. O Facebook é Cestas e Companhia, Cestas e Cia. E o Instagram tá como a roupa loja underline Cestas e Cia. Que bacana. Muito obrigada, querida. E uma boa Páscoa e boa semana. Obrigada a vocês também, uma boa Páscoa. Um abração.